Da Paixão O nome dele é Weider Moraes Se a minha vida é errada Ninguém tem nada com isso Eu posso fazer o que quero Eu posso fazer o que penso Porque ninguém que manda em mim Não vai ser você Já passei na sua vida E minha vida esqueci Quem quiser fale de mim Tô bem aí, tô bem aí Eu só tenho a pena dizer Se eu quiser fumar, eu compro Se eu quiser beber, eu bebo A liberdade tá aí Tá aí, ninguém tá preso não, não Se eu quiser sair, eu saio Com quem me der vontade A liberdade tá aí Já passei na sua vida E minha vida esqueci Quem quiser fale de mim Tô bem aí, tô bem aí Eu só tenho a pena dizer Se eu quiser fumar, eu compro Se eu quiser beber, eu bebo A liberdade tá aí Se eu quiser sair, eu saio Com quem me der vontade A liberdade tá aí Ela sair Não devo nada a ninguém Eu não devo nada a ninguém Eu não devo nada a ninguém Chama duas taças agora aí Duas violas levando A saudade desse grande amor Os meus olhos buscando Que teus alunos moreno Se fez tão pequeno Diante desse sonhador É que agora há pouco me lembrei Do simples bilhete que peguei Que fomos amantes somente nós Fomos complexos dos nossos lençóis Fomos tão fiéis Tão fiéis Simplesmente estímidos Na situação É que o coração Nos surpreendeu Você quem voou e quem ficou foi eu Você quem voou e quem ficou foi eu Chama! A rocha, bebê E duas taças ligadas E chora o meu prato Até minha viola Me dão Me uita mais Voce as cores confundem E teus alunos moreno Hoje eu sei meu amor Não, não me ama mais Mais Uou, uou É que agora há pouco me lembrei Do simples bilhete que peguei Que fomos amantes somente nós Fomos complexos dos nossos lençóis Fomos tão fiéis Tão fiéis Simplesmente estímidos Nossa situação É que o coração Não me surpreendeu Você quem voou e quem ficou foi eu Você quem voou e quem ficou foi eu Você quem voou e quem ficou foi eu Vá com Deus Vá, 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 vá com Deus Sim Ê, trabalha a ser a monstra A cada dia que se passa Mais distante O rosto tão bonito se perdeu Na diferença É pena que esse amor Não teve consciência Dos sonhos que sonhamos Em segredo E vá com Deus O amor Deixa aqui E vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Seu destino está atrasado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Amor meu Diz que minha alma Ao deitar Nos braços de nós dois Pra ser o sol Você nada entendia De tudo o que esperava As horas mais sublimes Do meu eu E vá com Deus O amor O amor Ele está aqui E vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Seu destino está atrasado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus E vá com Deus O amor O amor O amor Ele está aqui E vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Seu destino está atrasado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus No segundo andar Meu apartamento A sala por fria O vento batia Na minha janela Meu rosto molhado Lágrimas caíam Sombrio tapete Saia assim Aqui não tem vida Pois a minha vida Já não existia Meio sentimento Saio como louca Correndo na rua Já passei Minoa E abracei você Reimplorando ajuda Me desculpe amigo Tudo tem seu preço Não me deixe agora Me leve pra algum lugar Preciso falar Vou desabafar Perguntar a você Já sofreu de amor Já se apaixonou Por alguém um dia Você vai entender Você vai entender Vai saber o porquê Da minha loucura Se inseminua No meio da rua Meu amigo Dói Dói Essa dor não passa Minha alma rasga Meu peito esporte De tanto chorar Se amores brinquei Se amores duvidei Hoje tô sentindo O abismo No passo Dos meus Só de cachorro Só de cachorro Chama O nome dele é O Eide Moraes Bota palasca no meio Eita paixão Pega fogo Cabaré Alisa Aquele amor Que pertenceu A minha vida Aqui outrora Eu chamá-la de querida Me quei vivendo Quando ali Me avistei Alisa Incluído Seu amor Eu te ressinto Tudo é verdade Pode crer Pois eu não minto Ali está A mulher Que eu tanto amei Agora ela está Como queria Como a vida Que pediu Adeus Pois eu lhe dava Um bom De cada dia Não posso imaginar Os sonhos Seu Repara como Ela está chorando Mandou-me um recado Por um amigo Pra mim ela é de gelo Não ouço Mas a pelo Voltar com ela Só de castigo Ei Eu te refito Tudo é verdade Tudo é verdade Pode crer Pois eu não minto Ali está A mulher Que eu tanto amei Agora ela está Como queria Como a vida Como a vida Que ela pediu Alô Alô Vamos tocar uma rocha O que eu tanto amei Foi a Deus Foi a Deus Nossa despedida de casal Ela terminou Sem derramar Nenhuma lágrima Eu ainda não Desceria esse final Foi nossa Cada dia Cada dia que ele está Cada dia que ele está A noite A noite sorrindo A noite sorrindo Falou Que eu estava linda Queria que a noite fosse Nenhuma lágrima Eu ainda não Desceria esse final Tá engasgada Que aquele chão Para mais um É papai Vem se apaixonar Como é que é assim Leite Daiane Super imperial É Se apaixonar Quando você me torna Não arrepia a pele Suas palavras não me importam Mas diferem E eu não tô feliz Você também A gente tá Enganando quem Tá tudo fora do normal No momento A gente pode ser Tudo 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 E dou Aqui doer No caso eu Tô indo embora Com a minha ficha limpa De saudade De cabeça erguida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar De mim E dou Aqui doer No caso eu Tô indo embora Com a minha ficha limpa De saudade De cabeça erguida Vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar De mim Pra te tirar do fundo Desse imposto Eu cair Lady Daiane Eu não tô feliz Você também A gente tá Enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser Tudo 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 Menos Um casal No Aqui doer No caso eu Tô indo embora Com a minha ficha limpa De saudade De cabeça erguida Vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar De mim Emba de saudade De cabeça erguida Vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar De mim Pra te tirar do fundo Desse imposto Eu cair É claro que pra mim Me deu erro No lugar do eu te amo Mover da sua boca Me dizendo Adeus Adeus Deixei contar No medo Que deu De não arrumar ninguém Deixei ficar afim Do que nem é Mas vem Achei que ia morrer de amor Que não ia superar A ciência Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Tchau, papo Vai com Deus Foi um beijo na boca Até a próxima Se quiser Se Deus quiser Foi papo E o jogo virou Papo Coração sofrerou Papo Não tá mais aqui Quem sofria de amor Esquecer você Esquecer você Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Amado Bem dado Acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui Quem sofria de amor É claro que pra mim doeu No lugar do eu te amo Vida sua boca me dizendo adeus Eu sem contar Do medo que deu Se não arrumar ninguém E se ficar em bem Do que nem é mais meu Acho que se eu morrer de amor Que não ia superar seis Achei que meu mundo acabou Mas eu só sei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Amado Subindo Até acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui Quem sofria de amor Esquecer você Não deu trabalho nenhum Esquecer você Foi um beijo na boca Amado Amado Subindo E acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui Quem sofria de amor Celebrando aqui dia 7 de novembro E o Silvano Salles Silvano Salles é convidado Ele é a primeira vez aqui no Super Imperial Já para! Se você pensa que pode o mesmo deixar Oi Acertou de novo E se imaginou Que eu ia fazer a saudade Na sua mão Você tinha razão Você tinha razão Se acham mesmo que pra vida toda eu quero só beber Acertou na rocha, bebê Só que vai ter de uma beijada o meu coração Acertou na rocha, bebê Só mesmo que pra vida toda eu quero só beber Acertou na rocha Isso aqui vai ter de uma beijada o meu coração Acertou na rocha Acertou na rocha que pra vida toda eu quero só ter de uma beijada o meu coração Eu ia por minha saudade, eu ia por minha saudade Acertou na rocha, bebê Isso aqui vai ter de uma beijada o meu coração Agora menino Volta pra na rocha Acertou 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 na rocha E vai... E vai chora E mandou mancar na ligadora E vai... E vai... E vai chora Devia ter terminado de boa E vai... E vai chorar Ninguém mandou mancar na amigadora E vai, e vai chorar Devia ter terminado de boa Você tá de dancinha na mão das vezes Quem brinca com amor, troféia E vai cantar eu assim Ficou a louca Depois que a gente me deu sair pra rua Fazendo um rojo de volta Sem pensar na consequência Agora quer botar a mão na consciência E diz que vai voltar Mas deixa de falar Adulto quando briga Tenho tempo pra pensar O império faz tudo, tudo pra aparecer Igual a você Eu tenho recadinha e que vai doer E vai, e vai chorar Ninguém mandou mancar na amigadora E vai, e vai chorar Devia ter terminado de boa E vai, e vai chorar Ninguém mandou mancar na amigadora E vai, e vai chorar Devia ter terminado de boa Você tá de dancinha na maldade Quem brinca, tropeça E cai na saudade E joguei as nossas fotos na lixeira Perguntei Perguntei se depois desfazer Eu não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares para não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar e beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Chegaram por volta pra mim Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Dizendo ainda te amo Eu te amo, te amo Alguém que sabe que eu te perdi Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Para aí, o cara Joguei as nossas fotos na lixeira Perguntei se depois desvaziei Eu não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares para não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar e beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Chegaram por volta pra mim Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Dizendo ainda te amo Eu te amo, te amo Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Eita coisa boa, carretinha Quero entender Por que razão tudo acabou Toda a nossa história Transformada em dor Ficou vazio a insistir Dentro de mim Tudo é tão errado Eu sinto Não quero aceitar o reino Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Sabe o grande amor Não é bem assim Que se desfaz Põe assim uma chance Pensa muito mais De sonhos que sonhamos Espalhados pelo ar Vida Vidas divididas Vidas divididas Não quero aceitar Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Seus olhos, seus sorrisos Era o meu paraíso A som do amor No amanhecer Agora se distante Não sou mais como antes Não tenho forças Pra viver Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Oh, paixão! Quando você fingiu pra terminar Quase que falei até que enfim Mexi o dedo no ônibus pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar E fiquei feito uma maluca por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade que não quis te atender A melhor sensação Eu já senti Fui ver que nem doeu Que eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nos dois Aproveitando que eu tô solteiro Eu vou pensar primeiro e perguntar Arrepio, ei, Deus! E quando você fingiu pra terminar Quase que falei até que enfim Mexi o dedo no ônibus pra chorar E por dentro querendo rir E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar E fiquei feito uma maluca por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade que não quis te atender A melhor sensação A melhor sensação Que eu já senti Eu já senti Fui ver que nem doeu Eu já senti 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 Fui ver leitado Feliz Eu já senti Ah vento! robot, e nem waip gratification Primeira vez fazer suas almas Já me machuca tudo, suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tô esperando uma crítica E mais eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacou e eu só com o peixe no troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas vagas se encheasse procurando o coche São dois corações disputando quem é mais forte Você com raiva me atacou e eu só com o peixe no troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas vagas se encheasse procurando o coche São dois corações disputando quem é mais forte Arrocha e vem, vai! Primeira vez fazer suas almas Já me machuca tanto Suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tô esperando uma crítica E mais eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacou e eu só com o peixe no troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas vagas se encheasse procurando o coche São dois corações disputando quem é mais forte Vai! Você com raiva me atacou e eu só com o peixe no troco Você com raiva me atacou e eu só com o peixe no troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas vagas se encheasse procurando o coche São dois corações disputando quem é mais forte Vai! A rocha, neném! 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 Ocor, neném! A rocha, neném! Ocor, neném! Depois que aprendeu eu fiz a razão Não era sua voz que aprendeu do outro lado Quando percebeu seu novo namorado Do outro lado da cama já estava ocupado E aí já era Como é que cancela? Como é que cancela? Pra quem digitou o número do amor da sua vida E quase partou com aquela voz desconhecida Olha o que aconteceu Na vida dela o desconhecido Agora sou eu Pra quem digitou o número do amor da sua vida E quase partou com aquela voz desconhecida Olha o que aconteceu Na vida dela o desconhecido Agora sou eu Vai, bebê! Não era sua voz que aprendeu do outro lado Quando percebeu seu novo namorado Do outro lado da cama já estava ocupado Aí já era Como é que cancela? Como é que cancela? Pra quem digitou o número do amor da sua vida E quase partou com aquela voz desconhecida Olha o que aconteceu Na vida dela o desconhecido Agora sou eu Chamando meu solinho E aí, bebê, bebê Bota mais uma aí pra dar sacola de gostosinho Não para não, bebê E aí, minha gostosa Obrigado É da paixão E você terminou com ele e tá chorando É água com açúcar Oh, meu amor E se eu te contar que a água acabou E aí, meu amor O açúcar que tem é só o meu amor E que coincidência Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra E do outro dá o nó? Eu sei você quer desistir Mas de uma opção melhor E aí E antes de desistir do amor E tenta o meu por favor Se não te visse, joga fora e vai embora Diz que não deu Mas antes de desistir do amor Mas antes disso eu prova um beijo meu Antes de desistir do amor E tenta o meu por favor Se não se veste, joga fora e vai embora Diz que não deu Mas antes disso eu prova um beijo meu Arrocha, bebê Vai, vai Vivo com a existência E eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra E do outro dá o nó? Eu sei você quer desistir Mas de uma opção melhor E antes de desistir do amor E tenta o meu por favor Se não se veste, joga fora e vai embora Diz que não deu Mas antes disso eu prova um beijo meu Vivo com a existência Vivo com a existência E eu sozinho e você quer desistir do amor E tenta o meu por favor Se não se veste, joga fora e vai embora Diz que não deu Mas antes disso eu prova um beijo meu Vamos embora, papai Já, já Ah, não Bora tocar a música dela aqui Toca a música dela aqui Pera aí Rony, eu vou falar com o Lucinha Só um minuto Rony, eu vou falar com o Lucinha Pera aí rapidinho Cê tá achando que vai Não vai esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração As fotos que Cê não apagou Na legenda que Falavam de amor Escuta seu coração Por favor Se não for eu vai seguir Amor meu Só você não percebeu Que só tem eu Se não for eu vai seguir Amor meu Só você não percebeu Só você não percebeu Que só tem eu E volta pelo amor de Deus Arroz tá bebendo Você tá achando que vai Não vai esquecer não E é gostosa Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Dentro do seu coração Se não for eu vai seguir Se não for eu vai seguir Arroz Arroz vem menino assim Eita menino bom Eu sabia que tinha algo errado Nesse futebol Chegava em casa sem o pingo de suor Não me procurava embaixo dos leções E não era o pior Esperei O que é que você tá fazendo O que é que você tá fazendo aqui O que é que você tá fazendo aqui Quem é essa mulher sem roubar Em cima de ti Essa pelada que vinha curtir É Davi E sabia que tinha algo errado Nesse futebol Chegava em casa sem o pingo de suor Não me procurava embaixo dos leções E não era o pior Esperei chegar a outra quarta Chamei o mototáxi Hoje eu te pego o fuleiro Quero ver qual a desculpa Que vai dar pra mim Davi O que é que você tá fazendo aqui Quem é essa mulher sem roubar Em cima de ti Essa pelada que vinha curtir É Davi Davi O que é que você tá fazendo aqui Que essa mulher sem roubar Em cima de ti Essa pelada que vinha curtir É Davi Chama, chama, chama Só lembrando mais uma vez que dia 7 de novembro Temos Silvano Sales pela primeira vez Sou periferia imperial Eita paixão Eita paixão Eita paixão Eita paixão Eita paixão São flores São flores para o meu amor Me deixar de respirar Eita paixão Segue lá no Instagram Eita paixão 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 Se o dia paixão Eita 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 paixão Imaginando que tanto amei Pensei que eu já tinha superado Mas percebi que me enganei O beijo na boca não me excita Toque na pele, não arrepia Tá tudo errado, a cama ocupada E a vida vazia A porra do meu coração E odeia E te ama Ele não aceita outra pessoa na sua cama A porra do meu coração E odeia E te ama Ele não aceita outra pessoa na sua cama A porra do meu coração E hoje fiz amor chorando Imaginando Quem tanto amei Pensei que eu já tinha superado Mas percebi Que me enganei O beijo na boca não me excita Toque na pele, não arrepia Tá tudo errado, a cama ocupada E a vida vazia A porra do meu coração A porra do meu coração O beijo na me excita Que me enganei Um filme de E o que me enganei Que me enganei Que me enganei Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retrato do quarto, tudo quebrado E é o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo, tô sofrido E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Que vontade de pegar o celular na parede Oh baby, me atende Que vontade de pegar o celular na parede Após sinal, dê seu recado Após sinal, dê seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após sinal, dê seu recado Após sinal, dê seu recado Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retrato do quarto, tudo quebrado E é o que tá tendo Pedagos de ex-amor pra todo mundo Tá doendo Tá doendo, tô sofrido E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende A que vontade de pegar o celular na parede Oh baby, me atende A que vontade de pegar o celular na parede Após sinal, dê seu recado Após sinal, dê seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após sinal, dê seu recado Após sinal, dê seu recado Após sinal, dê seu recado